E aí rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Salve, salve aí. Agradeço que você abri a live, minha aula de biologia está uma porra. Uma aula de biologia, velho, é só você ver a série lá do Castanhari, você não precisa saber mais nada de biologia, velho. Papo reto. Se na minha época já tivesse a série do Castanhari, eu nem ia pra escola, velho. Papo reto. Cara, você vai aprender sobre viagem no tempo, o que acontece no Triângulo das Bermudas, sobre a peste bubônica, não lembro o que mais que teve. Eu tô, mano, sei lá onde eu tô. Clipe, assista a aula ou a live? Assista a live, joga LOL, depois vida streamer, GG, velho. Quanto mais merda você falar no seu canal, o mais sucesso você vai ter. Rapaziada, o bagulho é se serem bons em um game muito foda, tipo Fortnite, LOL, qualquer bosta aí famosa. Aí você abre a live, mano, e fala merda. Acabou, GG, você vai ter viewer. Se você for falar coisa legal, você vai ter viewer? Vai, mano, mas o sucesso está entre falar e fazer bosta. Joraste? Clipe, pensa comigo. Se eu abandonar a escola, pá, jogar LOL, vou me esforçar pra ganhar dinheiro no LOL. Se a gente só estuda pra ganhar dinheiro, posso fazer isso no LOL. Ou seja, a escola é inútil. Escola é boa, escola não é ruim. A questão nem sempre é a escola, e sim o professor. Porra, porra, mas se eu fosse um professor... Mano, vamos lá, vamos conversar. Ah, vamos conversar, mano. Porra, um cara pra ser professor, mano, hoje é porque o cara curte, tá ligado? Ou porque, não sei, mas o cara tem que curtir, mano. Porque é na moral. Pegasse pra mim e falasse, Pimp, vai lá, dá aula. Você vai dar 10, 12, 15 horas por dia, 40 malucos na sua sala, ou 40 crianças berrando. Pelo amor de Deus, cara. O professor tem que ser horrível mesmo, porque a profissão é boa, desvalorizada, velho. Como é que você quer um professor bom ganhando uma merreca? faturar você. Sério, sem maldade. Imagina um moleque de 13 anos, mano, folgado pra caralho. Agora multiplica por 40, mano. Eu ia ficar doido, mano. Sério, a profissão que mais deve ser valorizada é professor, velho. Você pode falar, pô, Ai, Pimp, tem bombeiro, médico. Tá, beleza. Também são professores do caralho. O professor ensina tanta coisa, velho. Então, não, eu não acho que a culpa é do professor, eu acho que a culpa é do sistema, eu acho que a culpa é do governo, e a culpa é dos pais também, e da nossa cultura, de tudo. A culpa é de... Mano, é de tudo, menos do professor, velho. Tem os profs que é cuzão também. É, bota ele pra aguentar 50... Não, não dá. Também que eu sou estrelado. Se os alunos incentivassem o professor, ele faria um trabalho legal. Agora junta tudo. Falta de estrutura, um bando de animal que não quer nada com nada, e ainda recebe pouco pra dar aula. Porra, aí é foda. Se pelo menos os alunos falassem, não, professor, na sua aula nós, porra, odeio sua matéria, mas como? Vou prestar atenção, vou estudar, faça as tarefas aí que nós quer evoluir. Porra, eu duvido que o cara ia falar, não, se fode aí, seus babaca. E aí, será que eu pego o Challenger hoje ou eu vou dropar tudo? Já acabou a evolução? Tamo de greve, só. Mano, que demora, velho. Caralho, quase deu merda, hein? Mano, não, não. Mano. Mano, what the fuck, velho? Mais incentivos para os professores. Mano, era só o cara esperar, velho. What the night fucking being, boy, like. Nossa, mano, esse Voli-Bear é doido da cabeça. Morrei igual um animal. O que eu tô fazendo ali, velho? Ah, era pra eu tá indo drag, mano. Mano, o cara pegou o Aralto, pegou o drag, vai levar o top, cê é louco. Já vou o Diff, velho. BOOM! Ah, velho, tô trollando pra caralho o Zufo Arma aqui, infelizmente. Não, 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 não. Ai, velho, jogou o Torosso em mim, velho. Cê não enjoei do LoL? Ah, enjoei de ser ruim, velho. Sua xizada? Sua xizada? Mano, que boné com merda, velho. É, rapaziada, vou falar um bagulho pra vocês. Puta, não sei o que dizer. E a revolução... Ah, parei, mano. Parei, parei. Bagulho é eu focar em mim, tá ligado? Quando a Rita quiser botar o Voice no LoL, é POG. Genial, velho. Mano, imagina que louco. Pin pro player, 2K20. Será que eu ainda tenho dedo pra isso? Vai faltar 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Ah, isso é fobby. Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Começou cedo hoje, comecei, acordei cedo Comecei cedo, é um trabalhador que trabalha cedo, né? McChuck DJ, 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 DJ Ful Vem fodendo Ai, ai, ai Aí é foda Porra, aí foi foda Por que tu gosta tanto da jungle? Não gosto da jungle, a peor lane que tem Mas eu gosto que é uma lane que você tem que pensar pra ganhar Não é só ser bom, tá ligado? Mas eu não gosto não, velho, puta lane ingrata, velho Qualquer merda que dá no jogo é culpa a sua Qual a melhor lane, Patu? Mid ou top. Eu não sei jogar top, mas eu curto mid. Oh, meu Deus do céu, velho. Puta merda. Tem falta Bid e Milon. To love, aqui. Uh, fiz merda. Caralho, fiz muita merda. É o Volibas, porra. Oi, tem revolução, mas não? Oi, tem não. GG. Passa um AD aí. Tamo junto, rapaziada. Só agradece. Viu as mudanças que terão nos itens, incluindo nos da Django? Acho que vai melhorar algo no Chaco. Não vi. Aonde eu posso ver? Vou dar um bisu. Passa um AD aí. Valeu todo mundo que tá acompanhando aí. Satisfação máxima aí, rapaziada aí. Tá dando sub. Assistindo a live. Tá ligado? Escorregando o Prime, hein? Só agradece. Tchau, tchau, tchau.